No capítulo desta quarta-feira na novela Chiquititas, a aula de vôlei termina e a professora se despede. Milly diz que se trata de Fernanda Venturini. Bia fica eufórica ao saber que a professora é a melhor levantadora de vôlei do mundo e medalhista olímpica. Mosca diz para os meninos que a aula de artes marciais foi interessante e que eles descobriram que atrás de uma luta há tanta filosofia como autocontrole e sabedoria. No orfanato, Mariana arma mais uma confusão. Ela inventa para Cris que escutou Bia falar mal dela durante um jogo de vôlei. No bar de Cícero, na comunidade, Oscar, pai de Maria Cecília, vai atrás de Eduarda. Tobias e Cecília festejam o casamento na lua de mel. Os vizinhos encrenqueiros entram na casa da árvore e deixam faixas que os chamam de bundões. Tiago e Binho disputam para saber quem será o chefe da casa da árvore. Eduarda invade a reunião das damas da caridade na casa de Carmen e sugere ações na comunidade que ela conhece. Milly vai até a casa de JP, diz para o garoto e para o empresário dele, Marcelo, que quer que a história do falso namoro deles termine. O empresário diz que se ela conceder uma entrevista para uma revista com JP, em seguida soltará uma nota para dizer que os dois terminaram o namoro. JP diz que desmentir seria prejudicial para sua carreira e que falar sobre o fim do namoro seria mais sensato. As três damas da caridade diz para Carmen que querem ir ao orfanato conhecer as crianças.